Música Oi meninas Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um porta-retrato O porta-retrato é esse aqui Onde eu usei apenas materiais baratos em conta e fáceis de encontrar E eu usei as duas cores que eu mais amo desse mundo Que é o amarelo e o azul E eu tenho a certeza que vocês vão conseguir fazer em casa E vocês também podem usar a cor que vocês quiserem Porque o céu é o limite Pode fazer colorido Vamos encher a casa de porta-retratos Então se vocês querem ver como eu faço esse porta-retratos aqui Continue assistindo o vídeo Música Para fazer esse porta-retrato Você vai precisar de um porta-retrato de madeira Assim que você compra em casa de decoração Olha só, esse aqui bem baratinho Paguei R$ 8,75 Barbante Muito barbante Tesoura Tinta da cor da sua preferência Você que escolhe, você que manda Cola branca Aquela que todo mundo tem em casa E o pincel Então primeiro você vai passar a cola branca no porta-retrato Eu tava testando essa parte Mas é melhor você começar do centro pro final E é melhor também você tirar o vidrinho Então você passa bastante cola Em todo o centro Porque se você passar em tudo ela vai acabar secando Então passe primeiro na parte que você vai fazer E vai contornando o seu porta-retrato Com esse barbante aqui Com bastante calma Bastante cuidado Pense que você tá fazendo uma terapia Que você vai ficar bem calminha fazendo isso Então faça bem certinho Dê uma apertadinha com o dedo Pra ficar bem colado E não soltar depois E é isso gente Não tem segredo não É só vocês irem circulando tranquilamente Sem se preocupar Vai com calma Vai tranquila Sem pressa E circulando até o final Quando você vê que acabou a parte da cola Você passa mais cola E continua colando Até terminar Até tá tudo cheio de barbante Olha só Tô passando mais cola Bastante cola Bastante mesmo Não economize na cola E depois é só você circular tudinho Você vai ver que ele vai começar a ficar meio redondo Então você vai passar cola na lateral também E vai começar nessas partes do canto aí A colar pra trás Não sei se vocês entenderam Você passa na lateral E vai rolando barbante Porque esses cantinhos não podem ficar sem barbante Agora vamos pegar um copinho de plástico Um pincel Eu vou pintar de azul Porque eu adoro azul Ó Essa tinta que eu tô usando É tinta acrílica mesmo E com um pincel bem fofo Esse pincel aí é de maquiagem mesmo Então ele é bem fofinho E eu vou começar a pintar o meu barbante Eu vou pintar de azul bem escuro Nas partes mais do centro Assim Na parte de cima Na parte de baixo Na parte do meio Não se esqueça da lateral Não se esqueça de pintar o centro do seu porta-retrato E não se esqueça de pintar atrás Tudo isso vai fazer diferença no seu acabamento Agora pra fazer o resto Eu vou colocar um pouquinho d'água E vou pintar mais pra lá Vai ficar um pouquinho mais clarinho Mais aguado Eu gosto muito desse efeito Muito, 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 muito Agora com a tinta escura de novo Eu venho dando umas pinceladas bem aleatórias Assim pra dar um efeito mais bacana Olha só Pinta a madeirinha do canto Pinta todas as partes que estão brancas Dê uma olhada Pega o seu porta-retrato Olhe bem pra ele E fale que parte que tá branca E essa parte você vai pintar de novo Deixa secar por um dia mais ou menos Agora eu vou pegar esse tecido Que é um tecido meio duro É um feltro bem duro Eu vou desenhar uma bolinha Do tamanho do meu dedão Da unha do meu dedão E vou fazer flores Vou desenhar uma flor Tô usando lápis Mesmo lapiseira Que eu acho melhor Porque a caneta tinta Pode transferir de um lado pro outro E aparecer depois Então desenho uma flor Tipo uma margarida Com pétalas bem grandes E bem gordas E do lado eu vou desenhar Uma flor um pouquinho menor Agora você sabe, né? Recortar bem certinho com a tesoura E vai ficar assim Vou colocar uma na frente do outro Vou pegar uma fita branca de cetim Essa aqui é a número 3 ou 2 Se não me engano Vou colocar cola quente E vou fazer assim, ó Coloco uma pontinha Coloco mais uma gota de cola quente E volto a pontinha Olha só que bonitinho Vou fazer isso até o final Entre uma pétala e outra Do feltro que tá lá embaixo Ó, que bonitinho Agora em cima eu vou colocar Mais uma gota bem gorda De cola quente E vou colar a florzinha menor Vou colar um botão Esse botão aqui é amarelinho Ó, pra ficar uma margarida bem linda Mais um pouco de cola quente E vou colar a minha flor Aonde eu quero Sempre cole num canto Que fique boa Tanto em cima quanto embaixo Mesmo que você fique Com ela levantada E com ela abaixada É isso meninas Está pronto E aí, gostou? Então se você gostou Não deixem de dar o seu joinha Aqui embaixo do vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Porque se você gostou Dessa dica aqui Vai ter muitas outras dicas legais Que você também vai gostar Um beijo meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau